E aí pessoal, bem-vindos de volta no Jurax World, tá aí cara, vou mostrar alguns animais que eu acabei evoluindo hoje Porque já é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo, porque o meu gravador deu problema, basic né Bom, o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui cara, sensacional Dá uma olhada nesse cara, olha que sensacional, conseguimos evoluir esse cara no level 40 Cara, ele ficou bonito, ele ficou com uma quilha, olha que louco que ele ficou Pra evoluir ele, ele tem que ser o Argentinosauron, né O meu tá level 30 ainda, então quando chegar no level 40, de repente a gente faz o nosso híbrido, né Deixa eu só dar uma olhadinha em outro que eu acabei evoluindo também Qual que foi agora, meu irmão, qual que foi... Ah tá, o nosso Carnotauro Coloquei o Carnotauro lá, consegui um outro Carnotauro no mini-evento que tinha E tá aí, o Carnotauro level 20, olha como ele ficou bonito, cara Ele ficou meio azulzão, ó Cara, ficou show de bola e ficou muito forte também, né Olha aí Tá, e deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui Ahn, não, acho que não tem mais nenhum Eu segui o conselho de vocês, eu vou coletar um pouco mais de DNA Pra poder fazer o nosso... Tiranossauro, né Comprar mais o Tiranossauro O Galimimo, acho que eu cheguei a mostrar pra vocês, né Deixa eu ver como é que ele ficou, ó Evolui o level 30, ó Ficou fortão Tem mini-eventos aqui, como este aqui, que vocês estão vendo, ó Que ele é meio complicado Eu tenho que ter o Galimimo no meio, só que eu tenho que ter dinossauro de 3 estrelas com level 20 Eu não tenho nenhum O único que eu tenho é o Galimimo Mas olha contra os Irritator lá, ó Tudo level 4 estrelas, cara Level 30 e não vira Quase level 40 Então, aí eu não consegui fazer isso aqui, não Ainda não, cara E o cenário de batalha que a gente vai fazer é o Velociraptor A gente vai levar um couro aqui Porque eu já tentei fazer o cenário de batalha e não consegui, cara Deixa eu ver minhas cartinhas aqui Nada de bom Eu só tô ganhando essas coisinhas ruins, cara Não tá vindo mais DNA de dinossauro Não sei se ele tá vendo a gente com muito DNA Se tem alguma coisa, se tem bastante comida Eles já meio que tiram, né O negócio aqui Ah, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês que eu não mostrei Tá aqui o nosso piteiro, ó Olha o piteirão Olha que bonito Acho que no último episódio a gente fez esse cenário Coloquei pra evoluir, né Olha o piteirão, que bonito, ó Tá bonitão, hein Tá bonitão Já pode logo evoluir Só que ele é muito caro também, cara Ele é muito caro Ah, de resto, acho que eu não evoluí mais nada não Acho que só foi isso aqui mesmo Deixa eu ver O tijolossauro evolui? Não, não evolui Agora de cabeça eu não vou lembrar Eu peguei alguns outros sócios Mas eu não evoluí muito não Vamos então tentar fazer esse cenário de batalha Eu duvido que a gente vai conseguir ganhar de cara, cara Mas eu vou fazer o seguinte Olha, os caras tem 600 de vida 200 de ataque Eu vou jogar o meu tirano E o meu novo aqui E... Esse aqui, ó O lagartão São todos fortes contra os negócios Por que eu tô jogando no tirano? Pra mim conseguir mais XP Mais bônus, né Pra poder derrotar esses caras De segundo ou de terceiro Porque de primeira não vai, cara Tem que fazer Tá aí, ó Raptor Eu vou logo já colocar o no bônus aqui Pra me conseguir já Ele já vai me atacar com dois e já era Ah, meu Deus Trava não Isso Ah, eu vou atacar mais Eu vou atacar tudo aqui Pra poder Ganhar na próxima Ele vai atacar com o quê? Três ele tem Vou atacar com dois Um Não deu muito retorno Acho que ele vai colocar dois no ataque, viu Eu tô com seis Eu posso Fazer o seguinte Eu vou colocar Três aqui E três aqui Vamos ver se eu consigo defender Da próxima Ah, eu não vou conseguir Ele vai me atacar com quatro, cara Não, não me atacou Sete Então eu vou atacar Quatro aqui E vou tentar atacar com três Então Vamos ver se vai dar Alguma coisa Não, não deu nada Eu duvido muito Que a gente vai ganhar essa batalha, viu, cara Ó, me deu dois Já morri Ele tinha quatro, né Nossa, tá travando muito Meu Deus do céu Aí Bom Tem um oito Ele me atacou com dois, né Ele tinha quatro Então eu devo ter dois no ataque Eu vou jogar aqui quatro E vou jogar mais Quatro na defesa Dois Vixi Eu vou conseguir Eu tinha que ter jogado seis, cara Que besteira Mas pelo menos eu tenho quatro no ataque Aí Ih, tá passando um helicóptero aqui em cima de casa Meu Deus do céu Vou atacar com quatro, então Vamos ver se eu consigo Três Consegui Aí Boa Agora mais um Raptor Ele está fortão Ele vai me atacar com dois Três Três Morri Ele sobrou dois com ele ainda De ter colocado na defesa Aí, ó Cara, não consegui passar de nenhum Eu posso atacar ele Ele tem quinhentos de vida Vai tudo, vai Dá três Aí, não deu, cara Não deu, eu estou muito frio Eu não sei como é Eu vou ter que comprar mais DNA Desses Raps Pra poder Conseguir pegar Essa arena de batalha Porque não vou conseguir não, cara Ali Já me ferrei Eu já tentei várias vezes Pegar essa arena aqui Mas não foi O que eu estou pensando E fazer é o seguinte Aqui, ó Eu tenho esse raro aqui Que é o Que é o Colachos Colasucos Colasucos Também E tem o Jacarezão Só que é mil e quatrocentos, cara Ele que é de DNA Isso eu vou quebrar meu esquema Do Rex Porque o do Rex Eu tenho aqui, ó Quer ver? O Rex é três mil e setecentos e cinquenta Então, quer dizer Eu já Deixa eu Eu posso comprar DNA? Não Cancela Peraí, peraí Obter Vender Dinossauro Recebe DNA Ok O que eu quero é comprar Obter grátis Como é que eu obtenho grátis aqui? Ih, ele vai botar pra assistir aqueles filminhos Quer ver? Ah, não falei? Olha aí Olha a sacanagem Que zoada, cara Bom Vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui De DNA Ah, vou ganhar dez só? Ah, sai de sacanagem Tira Eu ganhei dez de DNA, cara É impossível É impossível Eu tô pensando em realmente Vender alguns dinossauros Pra eu comprar O Rex Alguém Eu tenho mais um Alanka Ah, eu tenho mais um aqui Que eu evoluí, ó Deixa eu colocar esse aqui pra evoluir Deixa eu ver se ele vai ficar bom Foi de cara? Foi Ele tava no level 20 Vamos ver ele no level 30 Agora como é que ele vai ficar Ah, ficou bonitão Pela Caninimos Aí Esse meu gravador é Wi-Fi, pessoal Então por isso que dá esses negocinhos Viu? Não repara não Olha como é que ele ficou bonito, ó Ah, que show Bonitão Bonitão Então é isso, cara Eu não sei o que eu vou fazer Se eu comprar O Jacarezão Aqui, ó Se eu comprar esse cara Pra tentar ganhar a Arena de Batalha Eu não vou conseguir comprar o Rex Que tá mais perto Então Eu não sei o que eu faço Me digam aí nos comentários Se eu gasto grana Pra comprar mais um desse aqui E assim conseguir a Arena de Batalha Né Ou a gente espera Comprar o Rex E aí eu vou tentando aqui No off mesmo Porque, cara Não dá Você viu aqui que Os caras são muito fortes Eu vou tentar Fazer algumas vezes com outros Tipo jogar um piteiro Jogar um carnívoro Entendeu? Pegar esses três mais fortes Que eu tenho aqui Pra tentar jogar lá Porque é o único jeito De eu conseguir Ganhar alguma coisa Eu tô tentando fazer Esses desafios também Online Que isso aqui me dá Me dá cartas Entendeu? Então eu posso ganhar Alguma carta Dessas boas aqui É o único jeito De eu conseguir Ganhar alguma coisa De resto Tá tudo igual Eu só evoluí Algumas dessas Deixa eu pegar Essa grana aqui Pega aqui Ahn Eu evoluí O que eu evoluí aqui? Não Eu só evoluí O O carnotauro mesmo Né É Só aqui E eu tô esperando Esses 300 3.750 Pra comprar o Rex Falta ainda mais Uns 600 e pouco De DNA Então Talvez se eu vender Alguns dinossauros Eu ganho Deixa eu ver Se eu tenho algum dinossauro Que eu posso vender Aqui Esse aqui Eu tenho um level 40 Eu vender Dá 90 É Eu vou fazer isso Galera Vou ver se eu vendo Alguns Desses caras aqui Que eu tenho repetido Ó O bonito Eu tenho um Bonito é barato Acho que eu vou vender Esse bonito aqui Pra ver quanto Que ele me dá Me dá 80 Porque aí Quando eu tiver mais Ele iria mais pra frente Eu compro ele de novo Pra fazer no level 40 Ahn O argentino Eu não vou fazer ainda Já vi um aqui Tem bastante Aqui ó Triceratops Eu vou vender Esses caras Tudo Vamos ver se a gente Consegue Ó 100 Esse aqui Tá level 30 Ó 200 Ó Se eu vender Mais algum Eu consigo Comprar o meu Rex Aí com o Rex Deixa eu vender Esses caras Tudo Porque esse aqui Eu não sei se eu vou Utilizar não Cara O tijolossauro Ó Já tem um aqui Ele é meio fracote Eu queria só fazer um level 40 Mas eu posso fazer Mais pra frente Ó Tá aí 3 800 Já posso comprar O nosso Rex Eu acho que eu vou fazer isso Como vocês pediram bastante O O O alangassauro Eu não vou fazê-lo agora Sabe por quê? Porque eu consigo É Fazer um novo dele Eu tenho aqui o Alanka É Acho que esse é o alanka aqui Que eu preciso E eu não E o majugassauro Né Eu acho que esse é o majugassauro Ó Então logo logo eu vou fazer um outro Híbrido Então É Eu vou ver isso aí Mas Vamos comprar o nosso Carnivro então Cara Tira o nosso Oro Rex Eu não vou esperar Vamos comprar ele então 3.650 Vai doer no coração Mas É o jeito Tá aí Compramos Ficamos com 76 de DNA Cara Dois dias Para poder incubar esse cara Vou esperar Vou esperar um pouco Vamos ver o que vai acontecer Mas a gente já temos agora O nosso Rex Que vai Logo logo Para o level 20 Cara E eu espero que ele fique bem forte Porque é com ele Que eu quero derrubar Os Velociraptors lá Né É o jeito Bom Então é isso aí Era só para mostrar para vocês O que está acontecendo Do mesmo Não consegui passar o sinal de batalha Por causa disso Certo E Comprei o nosso Rex Estou pobre de DNA Vou tentar correr o máximo Para pegar DNA Eu não sei se eu queria comprar Esses DNA Acho que eu não vou poder Comida eu posso comprar Com dinheiro Mas o DNA Eu acho que eu não posso comprar não Ó Até esse Moedas Que eu posso comprar E o dinheiro Eu posso comprar Com real Mas o DNA Que é bom Que eu queria comprar Eu não posso comprar Só vendendo mesmo Talvez eu tenha que comprar Os dinossauros Mas até para comprar O dinossauro Eu tenho que ter DNA Cara Ih Ferrou né Ferrou o Goiás É Mas é isso aí Então Nós já temos Logo logo Vamos ter o nosso Tiranossauro level 20 Aí Certo Deixa teu comentário Que estratégia eu posso usar Para conseguir matar Os 3 Velociraptors Está impossível Eu estou apostando No Tiranossauro Rex E ele ficar super forte Para a gente poder Ganhar essa batalha Mas aí eu conto Com a ajuda de vocês Beleza Então é isso Deixa teu gostei Comenta Compartilha A gente se vê na próxima Grande abraço Tchau